Acontece em Ribeirão mais uma edição do famoso Brechique em pró da instituição Fraçol. E quem tem mais detalhes sobre esse evento é a Raquel Ribeiro. Oi Raquel, boa noite. Olá, Zanuelo. Boa noite pra você e pra todos que acompanham o Jornal da Clube. É a 23ª edição do Brechique, como você disse, da Fraternidade São Francisco de Assis. A Fraçol precisa sempre de doações e o Brechique está aqui na Visconde de Inhaúma. Já começou hoje a todo vapor, os voluntários organizaram tudo com o maior carinho pra receber as pessoas aqui. Tem roupas masculinas, femininas, infantis. Os preços variam entre R$ 3,00 até R$ 50,00 no máximo. Porque também tem móveis e tudo em ótimo estado de conservação. Pra quem quiser comparecer, vai acontecer Zanuelo na sexta-feira e no sábado. Eu estou aqui ao lado de uma das fundadoras da Fraçol, que é a senhora Rosimeire. Senhora Rosimeire, boa noite. Hoje vocês trabalharam o dia todo, são roupas também em ótimo estado de conservação? Isso. Nós trabalhamos hoje a partir das sete horas, onde o padre João Ripoli veio. Nós fizemos uma oração em benefício dos nossos assistidos da Fraçol. São 155 crianças que são orientadas, que levam todo tipo de educação e atividades. E atividades. Tem psicólogas, tem instrutor de esporte. E as crianças, elas almoçam no contraturno da escola. Quer dizer que nós temos que ir lá, são refeições para 150. Ou seja, o trabalho da Fraçol é muito importante. Quem quiser participar aqui na Rua Visconde de Inhauma, 1299, amanhã, na sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas. E no sábado, das 8 da manhã às 14 horas. É com você, Zanuelo. Obrigado, Raquel, também. A dona Rosimeira aí do Brechic, que é em prol da instituição Fraçol.